E olha, uma joalheria e um restaurante no centro de Prudente foram furtados hoje de madrugada. Pode me dar as imagens do local. Trabalho da perícia agora cedo, viu? As imagens aí feitas pelos nossos cinegrafistas de Prudente, Alteireira, mostrando toda essa movimentação. O que aconteceu? Quando o dono chegou no local para trabalhar hoje cedo, descobriu o furto, viu? Segundo a polícia, os bandidos fizeram um buraco na parede de um restaurante que fica ali ao lado. As câmeras de monitoramento, claro, tiveram os fios cortados porque a bandidagem não está para brincadeira. Sabe muito bem como tem que agir e muitas vezes se passam como cliente antes do ataque para verificar onde tem pontos. Onde tem ponto de alarme, onde tem ponto de câmera de segurança, justamente para que não tenham problema na hora da ação. Os bandidos levaram várias joias, mas o balanço ainda não foi divulgado. O restaurante que também foi invadido teve aparelhos eletrônicos e também dinheiro furtados. A polícia está procurando pelos ladrões, mas até agora não tem pistas deles.